Para a tarte, bata, com varas, 70 gramas de açúcar com 2 ovos. Peneire 65 gramas de farinha na mistura anterior. Com a ajuda de um saco de pasteleiro com boquilha lisa, tenda um disco de massa com 20 cm de diâmetro num tabuleiro com papel vegetal, untado com spray de gordura e alguns pontos de massa ao lado. Polvilhe a massa com açúcar em pó a gosto e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus durante 15 minutos. Para o gelado, leve ao lume 100 gramas de açúcar e 25 gramas de água. Bata 4 claras. Quando o açúcar chegar aos 121 graus, verta parte em fio sobre as claras sem parar de bater. Na outra parte da calda, derreta as duas folhas de gelatina, previamente molhadas em água e gelo, e verta sobre o merengue, ainda com a batedeira em movimento. Misture 250 gramas de natas batidas com 165 gramas de iogurte de cabra. Envolve esta mistura no merengue. Retire a tarte do forno e deixe arrefecer sobre a bancada. Distribua o gelado num ar de 22 cm de diâmetro. Coloque a tarte na superfície do gelado e faça um pouco de pressão. Leve ao congelador 2 horas. Para o merengue, leve ao lume 120 gramas de açúcar e 30 gramas de água. Bata com varas 3 claras. Quando o açúcar chegar aos 118 graus, verta em fio sobre as claras sem parar de bater. Desenforme o gelado. Com a ajuda de um saco de pasteleiro, tenda o merengue sobre o gelado. Queime o merengue com o maçarino. Decore com os pontos de massa e finalize com mais um pouco de merengue.